Rames, Onig em todos os dialetos possíveis desse mundo de Deus o pessoal está comentando aqui deixa eu já dar uma atualizada aqui nos comentários Rames, meu querido amigo deixa eu ver aqui, Lilian Oliveira Adriano e Conde, um forte abraço um cheiro para vocês e ela diz aqui ainda, olha o charme do Rames um abraço na família obrigado Lili, obrigado o Rames, James o pessoal te chama te chama mais de James, é isso? olha, o nome Onig é o nome do meu avô, é meu segundo nome é o nome Armênio, é o nome Armênia então desde pequeno eu fui chamado de Onig mas quando eu fui para a escola ficou James então todo mundo me conhece por James só que na comunidade como Onig então quando você me chama de Onig eu me sinto muito próximo de você é, Onig, eu vou no Onig então porque Rames, daqui a pouco eu vou começar a confundir as pessoas vou chamar você na rua assim ô Rames, você não vai olhar os alunos brincam os alunos brincam direto Onig Onig, Onigão meu querido amigo do Codão o seguinte você é nascido em São Paulo, né? sou nascido em São Paulo cresceu você tem fortes países, né? muito fortes com a cidade é, e com o entorno a cidade, o estado eu queria que você falasse um pouco do Tarcísio como é que está em que nível está a sua decepção se ela está equilibrada se ela está mais para baixo o Adriano vai acabar transformando São Paulo no Haiti é muito grave o que está acontecendo aqui Conde é gravíssimo primeiro pela virulência com que a situação está colocada segundo a decepção começa na eleição quando o estado de São Paulo e seus eleitores uma parte deles ou a maioria deles escolhe um forasteiro que nunca morou no estado para governar talvez uma das máquinas econômicas mais poderosas do mundo um rapaz que tem como bandeira seguir os outros é isso que o Tarcísio faz Tarcísio não é um homem de decisões Tarcísio é um homem de receber ordens ele só sabe funcionar recebendo ordens e quando ele dá ordens são ordens estapafúrdias como essa das câmeras dos policiais eu queria chamar aos brios das famílias dos policiais as câmeras são uma segurança para os pais para os maridos de vocês para as esposas de vocês porque eles tendo a câmera eles vão ter todas a segurança toda a segurança para poder continuar trabalhando mantendo ela sempre ligada os policiais não nasceram para matar os policiais nasceram para policiar há uma confusão enorme que está sendo feita e por isso mesmo eu acredito que o que o Tarcísio faz no estado de São Paulo é uma atrocidade política e ele quer se candidatar a disputar com talvez o maior ícone da política brasileira que é o presidente Lula Conde é uma impressão que eu tenho para resumir o assunto já tentaram Amoedo já tentaram Tarcísio tentaram Eduardo Leite estão tentando de tudo e eles não estão achando o caminho porque o caminho está sendo construído em cima da democracia e das propostas que vão trazer o Brasil para um outro caminho aliás a divulgação do PIB brasileiro ontem calou muitos críticos à direita e à esquerda eles até mudaram de assunto a direita nem falou do PIB porque o PIB brasileiro foi um dos mais fortes do mundo assim está dando uma surra nos Estados Unidos os Estados Unidos estão lá empacados lá com graves problemas alguns dizem que não que os Estados Unidos estão se reformulando mas assim você pega a estatística social dos Estados Unidos você vê que a pobreza nos Estados Unidos está avançando e eu acho que esse dado do PIB mostrou o seguinte o governo está no campo econômico está indo para o caminho certo é o campo mais sensível claro que tem as políticas sociais que tem a questão comportamental que a extrema direita sempre abusa por falta de repertório ela sempre entra na questão comportamental aborto maconha aquela coisa toda para ficar incendiando a população e incendiando as redes mas como você disse agora eu não sei se o Tarcísio estaria tão fraco assim né eu acho que como ele tem ele tem um apoio velado aqui das mídias convencionais Globo Folha Estadão e tudo mais e tem ainda o apoio também assim meio assim do Bolsonaro ele não é uma figura agora é evidente a força a sorte que nós temos de uma figura como o Lula continuar tendo uma força popular que ele tem impressionante ele costura muito bem ele entende dos assuntos é uma figura inteligente conhece o Brasil profundo e sabe como buscar soluções essa é a diferença entre Tarcísio e Lula Tarcísio para poder se manter mais forte nesse governo onde ele trocou ou está trocando toda a cúpula da polícia militar porque a polícia militar mudou toda toda porque ele quer ter controle não ele está sendo controlado então é muito importante que a gente faça a análise correta ele para governar para ter o interesse os seus interesses satisfeitos ele teve que se subordinar a determinados grupos muito poderosos que inclui um pouco de tudo entre eles a troca de comando nas polícias do estado de São Paulo então realmente não é para o Brasil eu vou aproveitar o Onik nosso glorioso Onik e antes de entrar na pauta internacional quero falar do México com você da Índia sobretudo vamos falar também de Gaza situação que está que pode haver um digamos um cessar fogo né nessas próximas semanas aí mas antes eu quero aproveitar um pouco a sua paulistanidade para falar também da eleição municipal que a entrada desse enfim desse coach paraquedista sei lá o que Pablo Marçal está dando um significado todo especial quer dizer a campanha do Ricardo Nunes já acendeu o alerta eles estão desesperados porque divide a direita como é que você viu essa embolação aí na corrida a prefeitura de São Paulo uma coisa inusitada eu começo essa parte dizendo o seguinte eu achava que Pablo Marçal era um comediante juro eu também porque na internet aparecia um monte de zoeira com ele eu achando que era algum cara que fez uma brincadeira fazia stand-up e tal depois que eu fui me inteirar mas peraí não ele se leva a sério é uma coisa estranha uma coisa meio Jim Jones uma coisa meio Rex Humber daqueles telepastores americanos enfim é uma pessoa que a gente não sabe de onde veio a grande parte dos paulistanos e não sabe para onde vai a gente sabe a única coisa que a gente sabe é que ele é ególatra e quer mostrar serviço em áreas que pouco dizem para a população no caso da direita comandada pelo Ricardo Nunes Ricardo Nulo melhor dizendo a gente percebe que o desespero deles também é muito grande porque o nome dele não emplaca ou se emplaca de forma forçada através das redes que os bolsonaristas têm que querem na verdade contrapor o nome que a esquerda apresentar então aquela coisa eu não digo voto de cabresto mas é quase é como se chegassem para descarregar o voto em quem descarrega no Ricardo Nunes e quem faz parte desses lobbies desse grupo essas redes de whatsapp formadas pelo bolsonarismo então eles recebem ordens e mandam descarregar em pesquisas o nome de Ricardo Nunes lógico isso influencia na eleição mas se nós tivermos uma unidade forte na esquerda nos progressistas e conseguimos compor eu tenho certeza que vai ter chance enorme do Boulos ser eleito aqui na capital o Boulos a entrada do Marçal renovou minhas expectativas de que o Boulos possa estar mais próximo realmente agora nunca se pode subestimar porque o Marçal pode crescer tanto inclusive a ponto de suplantar o Ricardo Nunes por isso que está todo mundo desesperado ali porque o Ricardo Nunes ele quer o apoio do Bolsonaro mas não quer ficar naquela distância de segurança e tudo mais e o Bolsonaro também não gosta do Nunes não quer apoiar o Nunes e eu acho que vai vir um apoio do Bolsonaro para o Pablo Marçal daqui a pouco mas enfim vamos seguir aqui vamos entrar agora na pauta internacional começando com a Índia Onig esse país gigantesco com a maior população do planeta 1,5 bilhão bilhões bilhão de pessoas 968 milhões de eleitores isso uma eleição que demorou seis semanas para ser feita é o é curioso eu queria que você traçasse um pouco um perfil renovasse reiterasse aqui porque você já falou antes do Narendra Modi Narendra Modi que é o presidente indiano que todo mundo associa à extrema direita mas que não é tão assim em função das características também da Índia que é um país que tem uma pobreza ainda muito forte tem muitos programas sociais que são feitos pelo governo e o governo de direita se fosse de direita mesmo não faria programas sociais na minha concepção pelo menos assim em linha gerais e o resultado da eleição que dá a vitória para o Narendra Modi mas diminui um pouco a presença do governo no congresso indiano aliás é parlamentarismo Narendra é primeiro-ministro então Onig o que você pode falar para a gente sobre isso Conte essa chegada do Modi ao poder em 2014 ela é reflexo de um movimento um pouco mais longo mas não tão lá atrás depois da era de Indira Gandhi quando Rajiv Gandhi o seu filho assume a India abre as portas para realmente o liberalismo acontecer mas sempre de forma muito lenta então a India estaria no liberalismo num estágio sempre atrás dos outros países por causa da forte presença do Estado ocorre que o Modi vem para acelerar esse processo e o que acaba acontecendo em certos campos de atuação da economia indiana e não hindu né gente indiana o que acaba acontecendo é que a concentração de renda não consegue ser rompida então o Modi aparece para manter certos grupos e castas e aqui eu queria afastar a palavra casta da questão só religiosa né a casta hoje é muito mais que isso o Narenda Modi chega para justamente fortalecer alguns grupos e tentar resolver alguns problemas da pobreza ocorre que a concentração andou mais rápido que a solução da pobreza então isso explica um pouco mais a derrota ou a menor votação que o partido nacionalista o partido nacionalista de Modi acaba tendo então o que aconteceu do ponto de vista eleitoral houve um renascimento do partido do congresso que é o partido herdeiro de Jawara Nehru Indira Gandhi e Rajiv Gandhi esse partido recobra um pouco seu poder consegue fazer uma coligação muito maior a coligação de quase 20 partidos da oposição conseguiu ganhar em alguns lugares que não ganhava muito tempo e na região sul da Índia a coligação de oposição praticamente ganhou em todas as grandes províncias então o Modi sentiu a pancada mas ele sentiu mais ainda conde justamente porque há uns 6 meses atrás ele disse que ia fazer barba, cabelo e bigode que ia ser muito fácil a vitória e como ele usa de um discurso muitas vezes dual dualista ele fala por metáforas e fala com o hinduísmo muitos analistas dizem que ele é muito pró-hindu que ele virou um cara muito mais ligado ao hinduísmo muito mais ligado às facções religiosas mais radicais e isso criou uma certa barreira em parte do eleitorado indiano que também tem as suas religiões as suas castas e seitas mas não é tão fanático quanto o grupo que cerca Narenda Modi então esses os grupos que cercam eles são extremamente religiosos e por consequência acabaram fazendo atos de perseguição a muçulmanos e até cristãos na Índia gerando então uma preocupação com o futuro da democracia no país como é que você vê o Narendra Modi na cena internacional eu sempre que vejo ele eu acho que ele está bem na fotografia vejo que ele tem respeito dos pares tudo mais você acha que ele é habilidoso você acha que ou não é muito habilidoso muito habilidoso porque ele fica no fio da meada entre a forte influência do capital ocidental e a questão do sul global ele sabe equilibrar essa relação tanto é que ele integra os BRICS ele faz a tradição indiana de fazer parte dos BRICS ele conseguiu avanços na política externa indiana ele se coloca muito ligado à economia russa ele virou um parceiro também da economia russa não só pela via dos BRICS mas por interesses geopolíticos regionais então ele é muito hábil nesse sentido por isso que ele consegue se manter no poder e a relação dele com a China eu sei que a relação Índia e China não é muito fácil não é trivial agora são os dois gigantes desse mundo inubitavelmente como é que é essa relação dele com o Xi o que você pode dizer pra gente sobre isso evoluiu bastante nos últimos anos evoluiu bem nos últimos anos porém a presença ainda de questões fronteiriças lá na região norte da Índia na região vamos dizer assim sudoeste da China começa a colocar problemas no futuro que eles precisam resolver questões fronteiriças na região do Himalaia isso é muito importante pra eles agora do ponto de vista estratégico a Índia tá tentando também ser um país influente porque ele vê que a influência do novo cinturão da rota da seda cresceu muito então os indianos também estão buscando se posicionar mas de uma forma mais independente até que a China mantendo mais ou menos aquela aquela visão não alinhada antiga sabe dos não alinhados eu acho que se a Índia Onig se você me permite se a Índia tiver que se alinhar com alguém de maneira mais decisiva vai ser com a China sem dúvida não sei e com a Rússia e com o Sul Global e com os países árabes e com o Sul Global e não eu vejo os Estados Unidos realmente depois desse episódio da condenação do Trump enfim dos indicadores econômicos do país do crescimento baixo e sobretudo daquela cena antológica de um navio destruindo a ponte em Baltimore eu acho que a gente devia fazer um meme assim o navio destruindo a ponte em Baltimore que é um escândalo enfim de desorganização de desespero botando assim Estados Unidos e aí bota uma foto de Xangai e fala assim China para você ver qual a diferença do patamar em que estão os países eu acho que os Estados Unidos agora afunilou o seu afundamento eu estou sendo otimista demais? não não você está sendo bastante realista o que aconteceu é o seguinte com essa posição não que os Estados Unidos perdem influência está longe disso mas para sorte do sul global sorte que eu diga o trabalho do sul global os laços entre países do sul global são muito fortes por exemplo no caso do Brasil Conde nós temos o IBAS que é Índia Brasil e África do Sul que é uma iniciativa que acontece já há muito tempo de trocas na área diplomática tecnológica cultural que já estão acontecendo há muito tempo e que fortalecem nossos laços então eu também concordo contigo o Narendra Modi é talvez o melhor estrategista para a Índia nessa hora ocorre que a política interna tem dificuldades e ele precisa superá-las sabe para quem quem que vai sobrar para os Estados Unidos no sul global? o Brasil porque o Lula na sua gigantesca generosidade vai 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 respeitar e vai tratar os Estados Unidos como né enfim agora o patinho feio dessa história é o Nigue o Nigue meu querido que bom falar com você sempre bom a Lívia Oliveira está dizendo aqui agora só vou chamar o Nigue para me sentir próximo pode me chamar pode chamar Lili Fernando Baico Santiago caber o porta-aviões o que que é isso? o porta-aviões que passou por aqui numa manobra manobra que eles estavam fazendo não sei o que olha passou o Fernando passou que eu nem sei o que que estavam fazendo aqui pouco foi noticiado e já está na Argentina agora né é isso já está na sua viagem longe daqui o porta-aviões estadunidense diga-se de passagem o George Washington que é o maior isso é um dos maiores nuclear José Carlos Faria James sempre onipresente e onisciente ô Zé obrigado amigo querido Zé beijo pra você Kátia Bermudes Morgan passando pra lembrar da ideia do Conde Pedala Brasil eu lancei ontem essa campanha que eu vou acabar pegando pra mim essa campanha porque o o Gilmar Tato não deu nem bola pra campanha que eu falei pra ele Laura Pimenta o senhor Onig sabe dizer se a população da Turquia já conseguiu construir as localidades destruídas pelo terremoto aquele terremoto impressionante que devastou a Turquia você tem informação sobre isso? tenho sim Laura primeiro tira esse senhor daí pelo amor de Deus por favor fique à vontade Laura acontece o seguinte durante a eleição o que fez Erdogan ser eleito é que os agentes políticos aliados dele diziam que ele era o único capaz de como tem o estado na mão já né Conde ele seria o único capaz de reconstruir rapidamente porém não foi o que aconteceu existem ainda localidades muito defasadas no processo de reconstrução isso parece que é infelizmente uma tônica no mundo todo quando acontece esse tipo de tragédia exceto antes e o Japão né pelo menos e a gente sabe muito bem que o Erdogan utilizou disso pra se eleger então ele falava como a gente já tem o estado na mão a gente vai construir muito mais rápido e já estava defasado então realmente existem problemas ainda Laura James Onig James Onig aqui no 11 News mais uma vez aqui pedindo pra vocês darem um like na nossa transmissão não esqueçam apertem o like porque é importante pra gente continuem se inscrevendo aqueles que não estão inscritos aqui no nosso canal e também comentando aqui no chat no bate-papo se possível com um super chat pra colaborar com a nossa profundidade no YouTube e com a nossa operação aqui de maneira geral nosso trabalho jornalístico feito com todo carinho com todo amor pra vocês com essa equipe maravilhosa aqui com esse casting cujo o James Onig você é um dos meus quando que a gente se conheceu né Onig eu me lembro eu me lembro que foi o Anitta que nos apresentou o Anitta Blian que tem o seu canal enfim tá lá fazendo o trabalho dele e já faz um bom tempo uns 4 anos 2 pra 3 anos 2 pra 3? exatamente eu não conto mais o tempo eu não consigo mais contar eu comecei a acompanhar a mídia independente Conde a partir de 2015 logo depois do golpe né eu tenho uma militância política já bastante antiga mas a participação mesmo ela se dá quando eu saio da sala de aula né e aí agora eu me sinto muito feliz de poder dividir com vocês todo esse conhecimento hoje eu dou aulas online né sobre pesquisas em relações internacionais então eu fico muito contente de trazer tudo aquilo que eu preciso pra vocês ele é tão doce né é um gentleman que nem se ele fosse o mais revoltado dos rebeldes ele iria aparecer assim uma figura radical né você ia continuar você vai levar é o Onig Paz e Amor sempre sempre tem aquela aquela coisa né me deu uma briga pra eu entrar é eu também não sei é sim mas as minhas brigas são muito curtas são muito restritas só por temas muito centrais mesmo Onig vamos falar pra terminar do México que eu fiquei muito impressionado eu passei a conhecer um pouco mais ali os bastidores do governo da presença da mulher que eu achei impressionante o congresso mexicano é ocupado por 47% de mulheres a Câmara Baixa Mexicana e a vitória desta cidadã uma pesquisadora uma cientista do clima chamada Cláudia Scheinbaum eu acho que ela vai abalar as estruturas no cenário internacional porque assim o currículo dela é uma coisa muito chamativa muito né tá muito presente é muito contemporâneo né a questão do clima a questão da mulher e a visão dela de Estado então o que você pode dizer pra gente dessa vitória no México da esquerda é exato o movimento progressista mexicano logrou aí nos últimos anos um avanço com de incomparável incomparável e eu exagerando aqui pedindo licença pra nossa audiência que eu já me sinto em casa vou dar uma exagerada de James aqui eles enterraram os partidos tradicionais o PRI foi massacrado colocado em posição regional outros partidos também e esse movimento morena que se fortaleceu nos últimos 10 anos esse movimento conseguiu realmente transformar a vida institucional mexicana mesclando um pouco das necessidades sociais e regionais de cada torrão do território mexicano com também um discurso extremamente soberanista autonomista e por vezes aqui falando como professor agora a gente tem que dizer que López Obrador foi um nacionalista mas existem críticas também que a gente tem que fazer porque López Obrador conseguiu utilizar questões internacionais para tentar fazer mudanças internas um exemplo que a gente precisa deixar bem claro é que ele negociou com os Estados Unidos o controle da fronteira e esse controle da fronteira trouxe sim uma certa militarização pra dentro do México fora as questões de segurança mas trouxe sim uma militarização atendendo aos interesses dos Estados Unidos em troca de benesses econômicas uma coisa que o pessoal às vezes esquece Conde e precisamos deixar muito claro é que o México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos é maior que a China é maior que a China é incrível isso né então e como é que é a balança a balança evidentemente é pró-Estados Unidos ou não tá bem equilibrado e às vezes é pró-México é pró-México eu tô arriscando dizer a você que de cabeça assim como diria antigamente de cabeça tentar lembrar de cabeça quase 70% do que se consome nos Estados Unidos é feito no México e os outros 30% da China do grande escopo então o México é impressionante em 2023 o México deu um salto nisso então todas essas benesses da produção que tá muito concentrada hoje no norte sabe Conde naquela região acho que você lembra das antigas maquiladoras as fábricas americanas bem perto da fronteira elas são americanas mas estão em território mexicano e vinham explorar a mão de obra barata mexicana olha o que é interessante o López Obrador fez com que essas fábricas também fossem respeitadas os seus trabalhadores e trabalhadoras nas questões de direito social então teve muita greve teve muito movimento então os americanos começaram a aprender com o México começaram a entender como é que funciona essa história de capital e trabalho pelo menos nessa região norte das maquiladoras eles produzem muito é uma riqueza enorme e os programas sociais atingem os menores programas sociais mexicanos atingem 30 milhões de pessoas Conde e os maiores programas sociais chegam a atingir 50 milhões de pessoas saúde educação eu vi que o número de eleitores é muito parecido com o brasileiro sim mas a população geral o Brasil tem 200 milhões o México tem 140 isso milhões de habitantes salvo engano significa que a população do México é mais velha que a brasileira né isso é um pouquinho mais é mais velha que a brasileira depois eu vou conferir isso aí olha tem muita coisa a gente precisa fazer um programa especial sobre o México acho que o México é muito subnotificado no Brasil é um país que tem muita identidade com o Brasil em todos os sentidos e acho que a gente precisa explorar mais isso e agora as duas maiores economias da América Latina são duas economias de esquerda são dois países são nitidamente alinhados talvez o Brasil um pouco menos porque o Lula tem que fazer coalizão a Cláudia a Sheinbaum vai ter maioria qualificada e mandado em mandato de seis anos pois é é uma coisa impressionante Onig estamos chegando no final infelizmente deixa eu trazer comentário aqui da Elizabeth Belizio ela está dizendo boa tarde Onig e os discursos supremacistas e as promessas de limpeza étnica que o próprio MOD fez impedir minorias de votar não vai dar para discutir isso hoje querida Elizabeth mas a gente vai voltar nesse tema com certeza ela está certa muito interessante Conceição Ribeiro 11 mil sempre excelente obrigado um beijo para Conceição Ribeiro e o José Carlos Faria Brizola criou o termo socialismo moreno será que ele previu o surgimento do Morena no México que é o partido do Obrador ele está dando risada aqui bacana é bonito o nome do partido e o João Amorim que estava conosco aqui ontem na verdade que ele veio ele está dizendo aqui está mandando um abraço para você obrigado ele está dizendo o seguinte o porta-aviões está em exercícios na costa da Argentina olá o porta-aviões americano Milley foi a Washington dias depois anunciou a instalação de duas bases militares nos Estados Unidos e na Patagônia Argentina Tio Sam se instalando no Atlântico Sul e assegurando acesso ao lítio argentino não sei quem me falou ontem se eu vi um post no Twitter assim o Milley está instalando os Estados Unidos duas bases dos Estados Unidos na Argentina e depois para tirar é não sai não vai sair não vai sair problemático